Não se voltei nem nada. O cara doé carioca e foi mal ai. Depois de dar um tiro virtual. Ooooooh nooooh nooooh! Caralho! Cadê ele? Cadê ele? Eu tô aqui a gata dele. O que? O que? O que vai? Deve o outro R aí. Não pode ligar em ninguém. Bando sim, sabe por que? Sou bonito. Fiz aí mano. Como é que é minha segunda em? Que delícia hein mano. Olha que cachorra. Aceita o teu necinha ai Marcelinho. Como é que é teu nome necinha ai Marcelinho? Mesmo do jogo. Boa mano, calma ai. Tu tá gastando eu aqui de novo mano. Marcelinho toquei de novo velho. Não mano, não. Agora escuta. Se eu não ganhar esse jogo, eu vou virar viado. Vai virar viado. Mas tu já é viado, tu não ganha nenhum velho. Calma ai rapaz. Vou matar. Não, escuta. Sabe por que que eu não ganho cara? Vou morrer pro boludo ai. Cara, vou sumir mano. Aqui Marcelinho, Marcelinho ó. Se você me achar na partida, eu te ajudo a ganhar. Não me mata não. Caralho ai galera, faz uma duplinha. Aproveita e vai pro minuto dele e manda pra daybreak. É isso ai, tem que dar contra R mesmo. Só que eu vou ajudar aqui. Já é mano. Ai, teve um cara que me deu a bandana pinta. Começou o jogo, não deu problema não velho. Foi mal tipo, foi isso. Pinta com meu pinto, 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 pinta com meu pinto. Mano, é que eu peguei a bandana e o jogo abriu. Ai eu, ixi. Rapaz, eu dropar a cadeira, eu lutei na hora. Sou um desses. Ah viado, tá achando que vai ganhar com duas bandanas? É por isso que eu volto pro lobby toda hora. Pô, pô, pô. Não gasto não menor que eu volto pro lobby. Tu não pega a bandana, tu pega a granada de pano. Vai, 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 bora, 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 bora. Caralho, Marcelino vai começar sem roupa. Marcelino vai começar sem roupa pra dar só. Marcelino vai começar sem roupa pra dar só. Marcelino, Marcelino, daqui pra nenhuma roupa então não, pra mim te achar mais fácil. Marcelino vai levar 2tap. Marcelino vai levar 2tap. Só vou jogar pelado, só vou jogar pelado. Isso aí, isso aí. Sabe que transformou, levar 2tap Marcelino. Mas eu posso pegar bolsa também não. Marcelino, pode pegar bolsa também não. Marcelino. Caralho, vamos assim, que isso? Quer que eu carregue o armamento no... Cê ta puta, roubou minha camisa. Camise... tem mais no jogo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.